E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, tô de boa demais, 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 demais. Por quê? Mano, hoje o negócio é o seguinte, eu tô muito de boa porque eu vou falar um assunto com vocês aí que eu sei que muita gente quer saber que é um assunto assim bem legal da gente tá falando. Porque o assunto de hoje é mulher, isso mesmo, é mulher. Muita gente aqui no canal gosta dos conteúdos que eu trago aqui sobre mulher, sobre o que a gente faz. Às vezes a gente testa aí algumas interesseiras, às vezes a gente trola alguma amiga nossa que é mulher também. Enfim, eu sei que vocês gostam muito disso. E hoje eu quero falar um assunto aqui com vocês que, mano, que eu sei que tem muita gente se perguntando, muita gente tá com dúvida. Não é não, Jack? E aí, Jack? O que que tá pegando, amigo? Elas são tudo interesseiras. Não, ela não é interesseira não. Não vai falar disso hoje, Jack. Presta atenção ali, ó. Tá vendo ali, ó, aquela câmera? Ela vai falar naquela câmera, Jack. Mas, enfim, vamos pegar nossa moto aqui agora, vamos sair daqui de casa, vamos dar um rolê de moto. E, mano, eu preciso falar com vocês muito sério, muito sério, porque eu sei que tem muita gente aí na dúvida do que tá rolando. Então, eu acredito que não tem coisa melhor do que a gente pegar o XJão, XJão mesmo, barulhento, dar um rolê e conversar sobre esse assunto aí, que eu sei que tem muita gente com dúvida. Bom, vamos pegar a motoca aqui agora, vamos dar uma volta, vamos acelerar, porque eu vou te contar a minha verdade. Muita gente quer ver a XJ berrando. Tem a MT aqui, que não faz muito barulho, é muito potente, mas o barulho bonito mesmo, meu amigo, é o da XJ6. O XJão, só o cano, moleque. Todo mundo pira. Enquanto isso, eu queria dar um aviso pra vocês. Pra quem não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua blusa ou a sua camiseta 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Beleza? Então, corre lá no meu site, loja021.com.br. Garante a sua camiseta ou a sua blusa, que, mano, tá chegando super rápido em qualquer lugar do Brasil, hein? E lembrando também, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, essa moto aqui, ó, vai ser trocada. A gente vai lançar uma moto nova aqui no canal. Então, se você gosta de moto, meu amigo, já tem que se inscrever aqui agora, compartilhar o canal pros seus amigos. Ajuda a gente a chegar a 7 milhões, que tá vindo uma moto nova por aí. Então, comenta aqui abaixo também já o que você acha, qual moto que você quer, porque, mano, eu tô de olho aí, ó, em todos os comentários. Bom, agora, chega de enrolação, vamos pegar a motoca aqui e vamos acelerar. Irmão, vamos acelerar aqui o negócio. E eu sei que, tipo, tem muita gente com dúvida aí sobre o lance da loira. Que, Mike, o que que rolou aí, cara, com aquela loira que você testou se era interesseira? Mike, leva ela pra andar de MT-09. Mike, leva ela pra conhecer sua mãe. Mike, namora ela. Muita gente tá perguntando aí, é... O que que eu vou fazer com a loira? Aquela loira que a gente testou se era interesseira de today. E acabou não dando muita bola pra today, sabe? Tipo, pra ela, independente, a menina saiu comigo de today ou não. Ela não é interesseira, que é a loira. E muita gente tá perguntando, tipo, se eu vou namorar com ela, que eu devo namorar com ela. Tem gente que tá afirmando, não tá nem perguntando. É, mano, o negócio é isso aí, mano. Uma observação rápida, velho. A XJ, mano, faz tanto barulho, que você fica até meio confuso na hora que você tá gravando o motovlog com ela. Parece que o microfone não vai pegar a minha voz, doido. O bagulho faz muito barulho, XJão. XJão, XJão. Causa mesmo. E o lance é o seguinte, galera. Eu não tô pensando em namorar por enquanto, não, viu? Tô bem tranquilo, se não vai namorar, vocês sabem que eu sou muito focado aí no canal. Pra quem me conhece, tá ligado, já conhece eu faz tempo aqui no canal. Larguei emprego, larguei carreira, faculdade, tudo pelo canal, entendeu? E eu tenho muito medo de, sei lá, se envolver no relacionamento e o canal, tipo, acabar caindo. Ou então eu acabar dando mais atenção pra mulher do que pro canal, tá ligado? É um lance desse. E a gente acaba ficando meio confuso, assim, né, mano? E aí, beleza? Se namora ou não namora, entendeu? Tipo, assim, nós não tá muito louco atrás da namorada no momento. Mas, de repente, se pinta também, tipo, não é má ideia, né, viu, mano? Não é má ideia. As novinhas ali do outro lado, ali. Então, por isso que eu não sei, mano. Esse negócio de namorar, tá ligado? E se nós não poder cortar giro mais na rua, porque as menininhas vai ficar olhando, tá ligado? E aí, tio? XJ ou XJ? O Motovlog XJ é melhor, né, tio? XJ causa mesmo? Não tem conversa. XJ causa demais, 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 demais. E aí a pergunta que muita gente tá, tipo, se eu vou namorar com ela e tal. E o que eu pergunto é pra vocês. Se eu devo namorar com alguma menina agora, entendeu? Porque eu tenho muito medo desse negócio aí do canal, entendeu? E vocês sabem do jeito que é. Quem namora aí tá ligado que você acaba dando uma tensão mesmo, né? Afinal, se você estiver namorando, você não quer perder a namorada, né? Se você namorou, você quer continuar o negócio, né, mano? O negócio é mais ou menos isso. E agora eu tô nessa, entendeu? Se a gente leva ela pra dar um rolê de MT, não sei. Muita gente quer que eu faça isso. De repente a gente pode até fazer. Leva ela pra dar uma volta de MT. Tá ligado? Já andou na XJ. Já andou na Tall Day. Então quem sabe, né, mano? Muita gente tá comentando isso. E eu tô naquela dúvida, entendeu? Se eu faço isso mesmo ou não. Meu Deus, o XJ tão berra muito, né, tio? Cê é louco, doidão. Já tava me esquecendo o barulheiro que essa moto fazia. Eu amo essa moto, cê é louco. Cê é doido. O negócio passa causando, tio. Ó a barulheira, meu irmão. Aí, aí, aí. Depois que leva a multa do Skype, a moto é silenciosa, né, Mike? A moto é quietinha. A moto não faz barulho. Imagina, faz nada, né? Amo essa moto, tio. A MT anda, tá ligado? Mas não berra igual esse aqui não, hein, meu? Esse aqui é só pros loucos da cabeça, meu irmão. Pum! Vai, XJ tão. XJ tão tem história, hein, tio? Cê é louco, doido. XJ tão tem história com nós aqui, mano. E não é pouca, não, viu? É, alto doolete idiota que nós já fizemos aí, tá ligado? E cês curte, cê é a parte mais legal, tá ligado? A parte mais legal que cês gostam, tá ligado? Fausa mesmo. Vão virar nessa rua aqui? Vão virar aqui, então. Foi decidido que eu vou virar aqui. Eu vou virar aqui. Não tem muita rua certa pra andar, não. Não é louco mesmo. Nós sai costurando tudo, causando, fazendo barulheiras. E trocando ideia com vocês, né, mano? Vai trocando aquela ideia toda vez aí com vocês. Vídeozinho de moto que eu tô ligado que cês gostam demais, tá ligado? E é isso mesmo, produção. É isso mesmo, doido. Nossa, senhora, calma, motoca. A moto que eu dei uma patinada ali na faixa ali, que eu falei, pronto. Fui pro chão. Eu acho que eu tinha que ter virado na outra rua, hein, mano. Mas, enfim, sobe aqui, então, mano. Fazer o quê? A moto tem gasolina mesmo? Tem gasolina? Os caminhoneiros não estão em greve. Então, não, né? Cê é doido. Chijuatão, fi. É bololô de chijuatão. Chijuatão causa mesmo. E tem gente que olha pra esse cara feio, mas zóia, tá ligado? Zóia fica só brisando, tá ligado? Vamos ver o jeito que tá aqui. A câmera tá gravando. A câmera, a câmera está gravando. Aleluia, câmera. Ainda bem, pelo amor de Deus. Se você não tivesse gravando, eu ia ficar muito bravo. Vamos descer aqui? Vamos descer aqui porque ali tem uns hospital, tá ligado? Eu não ia passar de chijuatão causando nos hospital, não. Causar aqui, velho. No rolê, tá ligado? Eu até que ia me chutar. Mas, vai não, hoje não. Cê é doido. Cê é. Negócio, tio. Negócio passa que passa assombrando tudo. Passa aí que passa, doido. Vai, XJ. Nossa senhora, cê chega aqui e acelera. E o bagulho chega a estrondar. É disso que o Brasil gosta. Cê é louco, tio. Que barulho era foda. Que barulho lindo. Multiplica, Deus. O barulho da XJ, mano. É muito bonito. Cê é louco, mano. Dá vontade de sair acelerando mais, 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 mais e mais, tá ligado? Por causa do barulho aqui é bonito. Tipo, o barulho é muito bonito, mano. E tirando aqui, tipo, que ela é uma moto mais fácil de andar do que a MT, tá ligado? Da MT, se não tivesse acelerando esse tanto aqui, o bagulho tava empirando, tava virando mortal. A moto tava parecendo um saci louco, tá ligado? XJ nessa zona é top de linha. XJ não tem igual, mano, pra dar um rolê, tá ligado? Não se compara. Negócio, filho. E é isso aí. E eu vou esperar o comentário de vocês no vídeo, pra gente ver o que que nós faz com a loira, se a gente leva a loira pra andar de MT ou não, tá ligado? Cês vão comentar aí, eu vou tá de olho nos comentários, galera. Entendeu? E é isso mesmo. O money da Titanic já meteu no corte de giro, tá ligado? Feche, J.J. Uuuuuh! Dá um áudio aqui na frente. E bom, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Vamos deixar o like, vamos carimbar o dedo no like, voadora no like, galera. Beleza? Se inscreve aí no canal, que é 7 milhões de inscritos. A gente vai lançar o moto nova aqui. XJ fica, MT vai, tá ligado? E até a próxima. É nóis, valeu, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí